Número 2. Produtor explica por que Namor não ganhará filme solo no MCU tão cedo. Namor é o mais recente antagonista vilão apresentado no MCU e com certeza aparecerá em futuras produções. Porém, Nate Moore, produtor de Pantera Negra, Wakanda para sempre, revelou que o personagem não teve e não deve, né? Não teve, porque foi o filme do Pantera Negra, e não deve ganhar um filme solo tão cedo como imaginávamos. Em entrevista para o The Wrap, Moore explicou que questões legais impedem a Disney e a Marvel de produzirem um longa exclusivamente sobre o personagem. Ele também não pode aparecer sozinho em materiais de divulgação, a menos que as peças sejam parte de uma série de pôsters. Tipo esse quadro aqui, né? Uma série de pôsters, né? Namor ainda é controlado pela Universal Picture e foi essencialmente emprestado para a Marvel Studios. Abre aspas, né? Palavras do diretor. Honestamente, isso nos afeta mais em como comercializamos o filme do que em como ousamos, né? O Namor, no caso, no filme. Não havia realmente coisas que não pudéssemos fazer da perspectiva de construção de personagem. O que é bom, pois claramente tiramos muita inspiração do material de origem, mas também fizemos alguns grandes ajustes para realmente ancorá-lo naquele mundo, né? Fecha aspas. Mesmo com tais impedimentos, Tenok Uerta, que interpreta Namor em Pantera Negra, Wakanda para sempre, já expressou seu interesse em um filme solo do seu personagem. No entanto, ele conhece as pedras que estão no caminho. Abre aspas. Eu gostaria, mas não sei. Depende do que Kevin Feit diz que quer. Depende da bilheteria. Depende das pessoas e de quantos ingressos elas compram. Então, por favor, comprem muitos ingressos. Fecha aspas. A situação de Namor no MCU é praticamente a mesma que a Marvel enfrenta com o Hulk. Até então, a Disney pode usar o Gigante Verde, mas a Universal ainda detém os direitos de distribuição de qualquer filme solo.